E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, este outro XBR 3.0, voltando com o Hogar Battle do Nintendo 64, Person of Lord of Calibur, não sei se é assim que fala, mas é assim que eu tô tentando ler esse bagulho. Vamos entrar para a Fortaleza de Alba, no cenário 9, cena 9, né? Libertação of Alba. Beleza. Estamos completando, se não me falha a memória dessa décima gameplay, vamos ver aonde a gente consegue ir. Não acredito que seja um mapa muito extenso. E eu tô em busca de um mapa, de um desses lugares que a gente tá explorando, né? Exploração de mapa, onde eu acho um Pumpkin Head. Pumpkin Head, pra quem não lembra, é aquele Cabeça de Abóbora da gameplay anterior, que eu gosto muito de utilizar ele no time. Se eu colocar ele da frente, ele faz um ataque com a cabeça gigante, que suga metade da vida do adversário. Se eu colocar ele por último, ele faz um ataque, uma chuva de cabeças, que ele vai tirando metade, metade, metade da vida, até ficar com um ou dois de vida. Então é muito útil. Se eu tiver uma Healer do ladinho, muito bom, porque essa chuva de cabeças, suga metade da vida do Pumpkin Head. E ele é muito fraco, então vai dando muito fácil. Então é sempre bom, se tem Pumpkin Head, ter uma Healer também. Beleza. A princípio, pra chegar em Akkastel, aqui em Alba, é um mapa curto, mas a princípio tem bastante Fortaleza, eles estão vindo direto pra cima da gente. Temos cinco pontos, cinco Fortalezas, podemos tomar ao longo do caminho. Além da torre principal e muita gente vindo pra cima de nós. Não esqueçam, pessoal, quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Não esqueçam de se inscrever também no canal Braseno, fechou? É claro. Beleza. Já visualizamos a situação. Agora vamos para o mapa. Eles trovaram um monte enquanto eu fiquei falando do Pumpkin Head. Mas eu não tô nem aí. Eu tô preparado pra batalha e quero enfrentar esses loucos tudo. E pessoal, por favor, confiram a série toda. Tá muito legal. Quem curte o Ogro Battle ou quem não conhece e gosta de RPG, gosta de game de explorar mapa, de tropa, de RPG, enfim. Vai pegando nível e tudo mais. Mas confiram, o Ogro Battle é muito legal. Não sei se eu falo certo. O certo é Battle, né? Mas eu chamo de Ogro Battle. Quem é que tá precisando pegar um XPzinho? Vamos botar o Asnabel acompanhar o Retro. Eu vou despachar a Emma de todos e é a que mais se governa, né? Então, pra essa fortaleza aqui. Vamos despachar a Bárbara. Ela e a Bicharada vai vir pra trás. Fazer tipo uma patrulha. Deixamos andar um pouquinho, né? Pra dar uma distância. Vamos largar o Mr. Bean. O Mr. Bean vai fazer uma patrulha mais curta. Mas do mesmo jeito que a Bárbara, só que pro outro lado. Temos o Jill e a Leia. A Leia vai dar umas anzadinhas pra cá. E depois vai auxiliar a Emma. Que ela se coordena, mas tudo bem. E o Jill. O Jill vai cuidar da lojinha por enquanto. Fica aí, Jill. Tem alguma coisa aqui nesse Strong Lord? Não tem nada. Então fica aí. Pera aí. Bora pensando bem. Vou até botar o Jill entrar na fortaleza pro Hugo dizer o que eles estão vendo por aqui. Que de repente eu já posso catar meus Pumpkin Heads ou outras coisas por aqui. Eu vou atacar o mais fraco. Ó, o Pumpkin Heads. Esse ataque frontal dele suga metade da vida. É muito prático ter ele no time. Ó, o último Pumpkin Heads lá de trás. Ele vai sugando metade da vida, metade, metade, metade. Até ficar quase zerado. Mas ele ataca apenas uma vez. O que é útil pra gente. Tomamos muito dano. Mas, temos a nossa Pedra Elemental. Vamos eliminar. Ó, um é certo que vai pro saco. Vamos ver se a gente consegue dois. O Salamandra. Já foi. Dois já foi. Os dois mais perigosos. Os Pumpkin Heads. Beleza. Tomamos muito dano. Muito mesmo. Mais do que eu achei que iríamos tomar. Mas conseguimos segurar. E eliminar a principal ameaça. A bruxa Onilda. Ela só nos paralisa, né? Beleza. O Retro já tá no lugar dele. Tá chegando na cidade. O Jill vai entrar na Fortaleza. Pra ver com o Hugo. O que que os Townspeople viram por aí? Ele só me explica. Ele só me diz o que que tem por aqui. Quando eu finalizo o mapa. Agora ele vai tentar. Vai explicar o briefing de novo. Oh, Fernando. Boca aberta. Tá bom. Vamos aprender novamente. Tudo que ele já disse. Beleza. Entenderam? Entenderam? Então tá. Então esquece a explicação de novo. Quando a gente finalizar esse acesso do mapa. Que é esse lugar. Essa localização. Daí o Hugo diz pra gente. O que que os... Pessoal que mora nas vilas. Viu por aqui. Dragons. Wyrms. Entre outros. Deixa fluir. Beleza. O Fernando já vai ficar aqui na Fortaleza. Recuperando vida. O Asnabel tá chegando pra dar um apoio moral. Retrocuta Motoda. Motoba. Sei lá como é que é. Esse aqui. Pouco dano a gente vai tomar. Porque as bruxas. Que tem chapeuzinho de bruxa. Elas não atacam fisicamente. Quem ataca é o marionetista. Mas ele tá lá no fundo. Então provavelmente vai ser um ataque só. Nossa Healer vai passar um trabalhinho. Porque tomamos muito dano do Pumpkin Head. Esse sim é tenso. Iamos ficar envenenado. Nós tomamos dano. Fomos paralisados. E agora além de paralisado. Foi dormir. Então o Retro tá. Tá tiltado. A bruxa ataca duas vezes com esse poderzinho. Mas não tem chance deles ter vencido com apenas um ataque do marionetista. Pegamos um pouquinho de experiência. E esse pessoal. Azar aqui. Vamos empurrando esse povo pra trás. Lembrando pessoal. As metas dos canais. Quem puder dar aquela força. Aula de história no web. Estamos lutando. Devagarinho. Mas estamos indo. Queremos chegar nos 3 mil inscritos. Retrograms BR. Queremos chegar nos 5 mil inscritos. Braseiro. Mil inscritos. Então o que puder dar aquela força. Se inscrever em cada um deles. Agradeço muito. Vamos lá. Vamos finalizar essa tropinha aqui. Vamos atacar no líder. Time Asnabel. Vai focar na bruxa Onilda. Só tem que acertar o ataque né poxa vida. A gente já ataca há pouco. Ainda ficamos paralisados. E beleza. Não conseguimos eliminar. Porque eles focaram na líder né. E se não tivesse errado o ataque. Talvez tivéssemos vencido alguém. Show de bola. Vamos nessa. Mais uma vitória para o Asnabel. Um pontinho de experiência melhor do que zero. O Retro. Será que já está saudável a minha formação? Não. Ainda estou com muito pouca vida. Deixa o Asnabel tretar um pouquinho. Olha a Leia chegou a coisa. Spellbook para as bruxa Onildos. Beleza. Vamos ver. O Asnabel vai enfrentar o Brian. Vamos ver o que a gente consegue tirar de vida desse Brian. Aqueles Goblins. Aqueles Morceguinhos. Os Gremlins. Aqueles Morceguinhos são os Gremlins. Eu odeio eles. Eu odeio os Gremlins. Eles são muito chatos. Eles fazem um ataque que suga pouco. Mas incomoda. Às vezes vai dormir. Para a gente nunca funciona. Para o adversário sempre vai dormir. Será um nojo. Aí os dois dormiram. Vamos tomar banho. Rapaz. Vou até vazar aqui para não tomar dano de graça. Porque os carinha estão dormindo. Se vocês ouvirem murmúrios. Murmúrios de fundo é o Arthur jogando com o gurisadinho. Dos Free Fire e Robrox da vida. Beleza. O Asnabel vai dar aquele recuo estratégico. Aqueles dois já estão vazando. Eles estão fugindo na boa. Agora vamos partir para aquela fortaleza. Como é que está o time retrô. Precisa de umas vidinhas. 72. 77. Na luta a gente vai limpando a área. Aqui por baixo não tem ninguém a princípio. Então o Retro vai virar o Dude. O Dude e a sua tropa de soldadinho de feijão. Nada que ofereça riscos. Nossa Healer está pronta para fazer um servicinho. Os soldadinhos de feijão tiraram muito pouca vida. Eles só atacam uma vez. Então se a gente conseguisse levar o Dude. Era muito mais prático. Mas eu acho que não vai rolar. Eles não focaram no Dude. Mas ele vai vazar na capoeira agora. Porque ele vai ficar com medinho. O time retrô já está com a vida praticamente cheia. Então vamos subindo. Ae mete o buraco retrô. Vai lá. O retrô que não sabe o nome original do personagem é Magnus. E para quem sabe também ele é. Esse aqui. Esse aqui pelo menos valente ele é. É burro. Mas é valente. Veio para cima. Só com aqueles dois buraquinhos. Beleza. Mais um nivelzinho. Mais uma experiência na mão. Foi. O Asnabel vai na cola do retrô. O retrô. Nossa. Dei uma correria naqueles caras. Acho que eles vão tentar. Espero que eles não fiquem. Tentando voltar para a fortaleza principal. Que eles só parem nessa. Senão eles recolhem. E dá treta. Aí. Vamos fazer a limpa agora rapaz. Ah rapaz. A Emma chegou no campo de batalha. Finalmente. Bora Emma. Eita pomba. Pegou o Brin. Tem que mirar na líder. Seus burro. Essa daí não ia mirar mesmo. Tem que mirar. Bom. Esse é o problema da. De ter uma healer nos adversários. Ainda mais quando é líder. Mas a vantagem. Que quando ela está no campinho do meio. Primeiro. Do segundo corredor. Ela só faz isso uma vez. Isso que é. Recuperar a vida. A healer. Vencemos. Conseguimos dar mais dano do que tirar. Do que nos foi tirado. Melhor. Mais dano do que tirar. Causamos muito mais dano do que do que tomamos dano. Então. Tá muito bem. Tá muito bem. Ó. Time retrô. Esse aqui. Ela tem as bruxinhas. Mas não é. É tipo uma maga. Um show de maga em vez de bruxa. Que essa causa dano. As bruxinhas. Aquelas que tem o chapéu. Elas só paralisam. Fazem dormir. Ou em veneno. Apesar que o veneno não dá dano nenhum. Só. Só uma bugagem mesmo. Nas ideias da pessoa. Já essas não. Essas aí. Usam os spellbux. Spellbux. E. Começamos a tomar dano. Por exemplo. A Emma. E a Barbara. Que são duas magas. Essa maga aí. Do time retrô. Não lembro o que é. Mas elas são duas magas poderosas. Que eu tenho no meu arsenal. Futuramente vai aparecer outras também. Ainda. Aí. Agora sim. Tô empurrando todo mundo. Vou zerar esses loucos tudo. Ó. O Bin. Bin. Tá no lugar dele. Então ele vai vir. Vai ficar nessa fortaleza aqui. Agora é o Dio que vai caminhar. Fez nada até agora né Dio. Vai caminhar pra cá. Vai caminhar pra cá. Depois vai caminhar pra cá. Aí. Vai zanzar. Vai gastar chão. Ora. Let's go. Aqui é as bruxinhas do chapéu. Então essas aí não tem ruim. Eles foram pra. Pra fortaleza só pra poder se recuperar. Ela é chata. Ela é chata. Mas ela não é difícil. Se eu levar o marionetista nem dano mais eu tomo deles. Já era. Essa aí vai ser uma equipe chata. Uma equipe que vai fazer dormir. Que vai te venenar. Que vai te paralisar. Mas não vai te dar um pingo de dano. Gente assim. Não dá nem pra ter como. Gente do time rapaz. É só pra ganhar experiência. Pra ganhar XP. Ele só não pode voltar pra fortaleza principal. Ah. Vai voltar. Arregou. Arregou. Ele vai voltar. Eu vou perder três experiências. Que saco. Acaba o coisa retro. Faça a parte homem. Olha só. Os feijãozinhos se uniram. Vai dar 21 de dano. O retro com uma espadada deu 28. Será que vai? Será que vai? Aê moleque. Espera esse fazer bom. Esse povo agora vai tudo fugir. Eles vão tudo fugir direto pro. Pra fortaleza principal. Daí só me rala. Porque eu perco essa experiência deles. Não pode rapaz. Não pode. Você tem que ficar apanhando de mim. Não pode fugir. Se não vai muito rápido. Onde pra saborear a vitória. Odeio os gremlins. Odeio esses gremlins. Eu ia falar isso agora. São difíceis de acertar ainda por cima. E tem uns que ficam desviando. Só dá. Miss. 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 Me esquece gremlins. Matei? Não. Errou. Ah. Samurazinho adora errar uma espadada. Seu samurazinho favorito. Não é favorito. Esse é o único que tem mesmo. Esse é o que tem. Beleza. Vencemos. Continuamos vencendo. Mas. Contudo. Entretanto. Porém. A gente não consegue pegar muito mais experiência. Porque os lokins tão fugindo tudo. Tão vazando. A Emma pegou. Pegou o lugarzinho. Retrou. Chegou na fortaleza. Show. Tem aquele arqueirinho. Tá lá na frente. Olha rapaz. Fantasminha e esqueleto. O que vai acontecer? Isso aqui é um negócio legal de compartilhar com vocês. Esse conhecimento. Vamos supor assim. Matei o fantasma. E matei o esqueleto. Mas o mago sobreviveu. Eles retornam na próxima batalha. Enquanto tiver um do pelotão vivo. Eles ficam voltando. Claro. Exceto o mago. O mago morreu. Morreu. O único jeito de eliminar esse pelotão. 100%. É matando todos na mesma rodada. Existe um limite. De quantidade de vezes que eles voltam. Mas não sou eu que vou saber qual é o limite. Então esse pelotãozinho aí. Perdeu a liderança do mago. Tá virado só em esqueleto e fantasminha. Se eu matar um só ele vai ficar voltando. Cara o Lasnabel. O Lasnabel vai ter que dar uma serventinha pra ele. Botar ele a correr atrás desses loucos aí. Pra ver se tem fundamento. Enquanto isso o time retro tá patrolando. Tá atacando muito de esparelho. O time retro muito bom. Muito bom. Muito bom. As bruxinhas dos adversários. Desataquezinho. Mas como eu disse. Temos as healers. Temos a nossa healer fundamental aqui. Que ela nos ajuda muito nessa gameplay. Tá doido. Olha aí. O nosso time a princípio tá bem de vida. Tá bem encaminhado. O Retro já pegou mais um nívelzinho. Deixa acontecer naturalmente. Deixa eu dizer a música. O Asnabel, cara. O Asnabel vai vir pra esse fortaleza. O Mr. Bean. Que não consegue caminhar. Porque é muito lerdo. Vai vir pra essa fortaleza. A Leia, cara. A Leia que tá caminhando. Sem fundamento nenhum. Vai vir pra essa fortaleza. Cadê a... Essa aqui. A Bárbara. Vai vir pra Cap Fur Duns. Fica aí, tio. O Dio, cara. O Dio. Acho que a princípio não tá vindo ninguém, né? O Dio. Vai caminhar um pouquinho. Vai vir até essa aqui. Essa aqui quem é? A Ema. A Ema. Vai enfrentar essa tiazinha aqui. E eu. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Boa. Agora é com a Ema, rapaz. Tô pensando o quê? Deixa a Ema trabalhar. Aí, já se foi a Healer. Agora é só matar os ogros. Não tá tão difícil matar os ogros. Porque o time da Ema é muito roubado. Ok. Circunstâncias normais. Não é tão fácil tirar bastante dano, assim, do jogo. Mesmo com magia. A magia suga muito mais vida deles do que ataque normal. Eu não vou nem recuar. Vou deixar ele atacar. Porque olha aí, tomei oito. Você tá doido? Então a gente tá muito forte com esse time. Até não sei se não tô precisando dar uma revezada. Botar esse time todo pra virar capitão de algum outro time. Agora o outro ficou com medo. Olha ali o suorzinho. Deu ruim, rapaz. Deu ruim pra vocês. O retorno vai ficar aqui na Fortaleza. Só esperando. Ó, o Dio chegou aqui também. Vai lá, Dio. Vai pra cima lá, rapaz. O negócio agora é ganhar desses louco. Aí, vamos levar essas bruxinhas. Elas queriam tanto burrar. Ah, sim, a líder ainda tava viva, né? Ainda. Acho que já é, Alves. Foi isso. Mais um timezinho eliminado. Na conta do Retro. O Retro e a Ema tão muito roubados. Tem que começar a protagonizar mais os outros pelotões. O Retro vai ficar aí. Vai ficar paradinho de boa. A Ema foi pra cima lá também. A Ema também tava criando carniciar esses caras. Bem tranquilo. Um já foi. Bem tranquilo. Dois já foi. Já era, viu? Acabou! A Ema patrulou eles aqui. Quando eles começam a ficar com cento e poucos de vida, já tá começando a ficar bão, timezinho, rapaz. Beleza. Vamos para a fortaleza. Essa aqui que tá mais próxima. Deixa fluir. O Aznabel não tá cansado? Vai dormir, Aznabel. Tem nem o item, né? Coitado do Aznabel. Tem que dar um itemzinho pra ele. Pra não ficar pão banho. Meu time tá chegando. Bem tranquilo. O Retro tá só... Nossa, o outro tá lá atrás. Aquele marionetista eu não pego mais. Tem mais um outro que tá aqui atrás que eu não pego mais também. Tem que deixar agora... Deixar eles verem. Aqui eles lá já eram. Eu vou ter que derrotar o líder mesmo. Aê! Acordou, rapaz. Bem, Leia. Leia vai pegar a Milene. Boa. Esse timezinho não tá mal formatado, né? Não tá equilibrado. Não que o time da Leia seja muito bom. Tipo, um arqueiro sem cobertura. Tem ninguém na frente dele. Um bárbaro. E o cavaleiro no meio. Se ainda tivesse os dois... O cavaleiro e o bárbaro na frente. E o arqueiro mais pra trás. Com um dos dois na sua frente. Ficaria melhor. Tá sem proteção nenhuma. Aê, agora vai. O cara perdeu, mô? Ô, Leia. A vergonha é da profissor. Ah, agora lascou. Tá chegando a Ema lá, rapaz. Vai dar um ruim neles. As Nabel também chegou. Ah, duas healers. É aquele time chato. É o time chato, não é o time difícil. Ainda bem que a gente deu ataque crítico. Senão não ia dar complicação. Eu vou deixar rolar a segunda rodada. Só pra gente dar umas bangornadas neles. Vou, mais um crítico. Eu vou, eu vou... Vou me retirar. O time das Nabel não é forte o suficiente pra enfrentar essas healers. Então, ó, retró. Toma as dores do As Nabel e vai lá. Resolve. Ai, Dio. O cara tá na tua frente. Ai, Dio. Deixa eu ser burro. O cara tá dormindo na tua frente. E o Bino meu. Ah, agora vocês estão ralados, rapaz. Chegou a Emanous Paranauê. Agora vai, agora vai. Estratégia. Nem vou mexer. Não vou perder mais tempo. Nossa senhora. Três bangornadas, já se foi um. Ele defendeu, rapaz. Esse time é muito roubado. Você tá doido. Ó. Nossa, Thiago. Muita vida desse timezinho. E eles ainda são azarados. Tem só o... Tem só o... Um que ataca agora, rapaz. Duas vezes. Tá, mas... Já é aves. Time gremlin. Ondeio gremlins. Eu vou repetir isso aí. Até terminar de matar essas caras. Ondeio gremlins. Eu acho que a gente consegue levar um Olha, rapaz, a minha bruxa não dormiu A healer dormindo não faz mal Não pode ir aos outros Tentar tirar o máximo de vida possível desses caras Eles não se recuperam Parece um chatinho Certo, minha bruxa Por pouco eu não posso usar o poder da pedra elemental Só tem dois problemas Primeiro, faltou milímetro para carregar Primeiro problema Segundo, mesmo que carregasse A pedra também tem que carregar Então eu tenho que andar muito no mapa para carregar ela Então eu também não conseguiria de qualquer jeito Essa aqui é a equipe fantasma Que realmente ela só vai desaparecer Se eu conseguir matar todos Então o Dilva pode matar o fantasma Vamos supor assim Vai pegar a experiência Porque derrotou o fantasma Mas ele voltará Pelo menos antigamente era Não vai me contrariar agora Nossa, ficou com 9 de vida Pegamos a experiência porque matamos o fantasma E o Hendrixen voltou O fantasminha, camarada, voltou Mas como o esqueleto está com muito pouca vida Talvez a gente consiga eliminar os dois na próxima rodada Ou não, né? Vai saber Ema vai ficar aí na fortaleza um pouco Vamos oportunizar Para os mais fraquinhos lutar também Vamos, né? Então vamos Está todo mundo lá aqui em cima Agora é com o Asmabel O time do adversário praticamente recuperou toda a vida O que não era uma surpresa Porque eles estão na fortaleza E tem duas healers Mas só uma Recupera a vida duas vezes Que é essa daí que está fazendo agora Ah, não pode ficar errando ataque Asmabel Não seja burro Não seja É muito bom Não seja Asmabel Mas eu tirei muito mais dano Muito mais não, né? Tirei mais dano Do que eles Então eles vão ser empurrados para fora da fortaleza O que já é O que já é uma ajuda Porque daí eles vão parar de se recuperar Vai de novo Tretar com eles, Asmabel Não pode perder Se o Asmabel empurrar eles para fora da fortaleza E eles ficarem vindo Já ganha o fator fortaleza do nosso lado Nossa, como que a gente está dando crítico Luiz Cavaleiro Já era para ele ter morrido há muito tempo Mas ele é recuperado três vezes por partida Ele só está aí porque é o líder Ele toma crítico todas as partidas Ele erra o ataque direto Aí, segura Vamos lá Tomara que a gente Sorte que o ponto de recuperação não conta como dano, né? Então a gente acaba ganhando Vamos empurrar ele de novo Buenas Agora sim, Asmabel vai tomar conta do campinho Ah sim Agora tomou Literalmente tomamos conta do campinho Nós pegamos a fortaleza para nós Nem vou mexer na estratégia Será que ele vai tomar um crítico de novo? Até agora todo mundo estava dando crítico nele Coitado desse chefinho, rapaz Eu não peguei nem o nome dele ainda Mas vai morrer Uma hora vai Uma hora vai Não sei se vai ter hoje Olha só Vê se não é um time chato É a quarta, quinta luta seguida Do Asmabel com eles E eles estão com vida cheia É muito complexo isso, rapaz Teremos que chamar o retrô Nos pararam aí O Asmabel Asmabel tá bom Ganha de um em um pontinho Asmabel fica de costas, Asmabel Ah, o Asmabel Agora eu posso fugir com o Asmabel Depois da próxima rodada Aquela espadinha do cavaleiri Tá me chamando, rapaz Eu gostei daquela espadinha O ruim que riu Só ele ataca mais uma vez Tá, vem retrô Resolve os paranáus aí Agora sim Vai lá retrô Dependemos da sua força, rapaz Ah, ele tomou de volta a fortaleza Ah, ele tomou de volta a fortaleza Então o Dio vai resolver o negócio No outro lado Mete o bronco Primeiro já vai esse Será que dá tempo De matar ele todo 60 por de vida Não é muito Aí, rapaz Olha aí o Dio Fala que o Dio não fez nada Fez sim, rapaz Uma experiência boa Matou dois Monstros do além Um esqueletinho Um esqueletinho Um esqueletinho zumbi E um fantasma Agora o que nós vamos fazer Cara, nós vamos Nós vamos dormir Primeira coisa que nós vamos dormir O retô vai terminar aquele cara E depois vamos pegar aqueles outros dois lá Que estão Só esperando Vamos ver se o retô vai fazer alguma diferença Ah, o crítico agora era o ouro Tá, agora eles tem dois Pelo menos pra recuperar a vida O cavaleirinho E a própria healer Que tinha um dano bom nela Aí, defendeu Beleza Vai, foca no cavaleirinho Toma 60 de crítico Magueta Se a maguinha Atacasse No chefe Mas não Ela é burra Ela é burra Vou me retirar Vou me retirar Na próxima rodada Eu tiro a vida desse cavaleiro Rapaz Tá pensando o que? Agora me dá tempo de me organizar Oh, achei alguma coisa Iron Clown Não, é esse aqui que eu quero É esse aqui Ai, meu Deus É o Bean Bean vai breakar acampamento Vai terminar esse cara Tá, Asnabel Asnabel, espera aqui, Asnabel Asnabel não sabe o que fazer Aí, agora aqui Não, é esse aqui Aí, agora Nada me obedece Vai lá, Leia Finaliza essa tropinha aqui O Jill O Jill vai acordar a qualquer momento A Ema A Ema vai fazer cumpras Só a Ema Tem alguma coisa que presta aqui Book of Flame Cara, isso aqui é muito legal Porque eu posso agora Independente da natureza da minha maga Fazer um ataque de fogo Ou um ataque de vento Ou se eu tivesse muito dinheiro Aniquilação Se eu vender tudo que eu tenho Será que eu consigo? Eu não sei Acho que aqui eu não consigo vender Aqui eu só consigo comprar Eu só consigo vender Na minha Na minha hora de equipar Eu tenho 5 mil Cara, depois eu vou fazer um teste Ver tudo que eu tenho sobrando 32.660 Aniquilação Isso aqui é muito bom Rapaz, pega todo mundo Mais alguma coisa? Nem vou comprar Agora Agora eu tô interessado em vender Bora Opa, peraí A Ema tem que trabalhar E deixa flui Vai Mr. Bean Esse soldadiz Até Decepcionante Olha aí rapaz São uns provalecidos Vamos falar a verdade Esprovalecendo um soldadinho De feijão É a bruta de uma sacanagem Beleza Vamos ver Temos alguma coisa aqui Power Freight Agora não podemos esquecer Pessoal Em Alba Aniquilação Se aqui a gente conseguir Aniquilación Beleza Olha lá Retro Vamos patrolar esses caras Já é a vez Finalmente Vamos Dando a gente vai tomar pouco Agora a gente tem que tentar Eliminar esses caras Ah, boa Ah, rapaz Tô lá no que bate A última Ela só vai Nem vou Matei 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 Boa Agora Se não Vocês estão ralando Beleza Vamos de novo aqui A Bárbara já acordou Ela vai passar Vai passar Vocês vão começar a tretar com os louquinhos Aqui O Retro O Bridge O Bridge É aquele time que antes era complicado E agora vai pro saco Nossa O Retro tá dando muito dano Bom, não deixo nem a Healer Se Healer Agora esse Cavaleirinho Eu acho que em uma rodada A gente consegue tirar Os 70 restantes Não são um desafio Agora era a hora do Asnabella Mas o Asnabella O time dele é muito fraco Aí Agora a nossa Maguinha Vai dar um Axe Vapor Já é a vez Caiu a casa Finalizamos os por aqui A gente tem 3 Magas E o Bean Mr. Bean Então vou fazer o seguinte Pra Pra poder Dar mais dano e tudo mais Primeiro eu vou pegar A Ema Que é muito roubada Diga-se de passagem Como sempre Vou levar aqui Nessa Fortaleza Agora vou deixar todo mundo aqui Nessa Fortaleza aqui do meio Porque Daí eles vão recuperando Vídeo e tudo mais Eu vou comprar aqueles Livros do Fogo Não É o Asnabella Que eu quero O Asnabella Parece que não tá Numa coisa Vou comprar aquele livro Do Vento E livro do Fogo Porque eu não sei Se eu vou ter dinheiro Pro Aniquilação Aquele Então Vou comprar Pra ver Os livrinhos Eu tenho Um Bean Mais três Magas Então vou comprar Dois desse E dois desse Aí Daí eu vou ver Quem eu já consegui equipar Agora sim A Ema Pode se mover Para cá Só a Leia mesmo Que acabou Tem uma unidade Pra tretar Vou despachar todo mundo A Leia Achou um Rosário E o Rosário é um item Das Healers Não é como que ele acha É Clérica Que chama Que ela é tipo Uma pastorazinha A Leia tá indo pra lá Vou deixar todas as minhas outras Não tem nada Nenhuma surpresa me esperando Não, beleza Vou deixar agora A Leia tomar conta Do Parnauê Que é a Milene Que é a última Que sobrou Sobrou quem que sobrou Um Bárbaro e um Cavaleiro De frente Vamos, vamos atacar Se o time da Leia Tiver algum poder De ataque bom A gente talvez Consiga finalizar os dois Ó, tem tudo Pra finalizar os dois agora Na próxima rodada Vamos tomar um dano Do Bárbaro E um dano Do Cavaleiro Não necessariamente Nessa hora É só não errar É só não errar É só não errar Boa Finalizamos Limpamos O terreno A gente só não terminou Com todos 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 Porque eles fugiram Lá pra trás Do último boss Então Ele vai pegar Ele vai pegar a unidade Toda aqui Ou vai tentar Com a Emma Ou seja Lascou-se pra ele Será que vai dar tempo Da Emma Ou vai ser Alguma outra unidade Vamos lá Quem vai pegar ele Quem vai pegar Quem vai pegar Vai ser a Emma A Bárbara A Bárbara já estava ali esperando A Bárbara é aqui Tem uns monstros Acho que ela não tinha lutado Nem uma vez Mas estão com a vida cheia Eu vou recuar Porque eu vou dar dano O suficiente aqui Só pra A gente poder dar Uma fuga estratégica Porque a gente não vai conseguir Matar Esse timezinho de Gremlin Muito chato Faz esse ataquezinho E não vai fazer Me adormir Quer ver? Não fez Não vou Não tenho chance De derrotar eles Então vou dar uma recuada Pego um pontinho De experiência Que é melhor que nada E vou voltando Esse dragãozinho Esse hipogrifo aí Por enquanto Estou no time Só vou conseguir pegar Um monstrinho melhor Depois a gente negocia Retro Ih, Brian De repente Um dos da frente Eu consigo levar Aí Eles não tem Recuperadores de vida Mas eles tem Aquele Gremlin Chato Faz um ataque Faz um ataque Faz dormir Então isso aí Pode acabar Fazendo a gente Perder um Outro ataque Poderosinho Os dois Dois frontais Entre 44 e 45 De repente um Os dois Ou até mesmo os dois Não Só um dos dois Se a gente conseguiria levar Peraí Eu vou fugir Porque eles estão bem fracos E eu não quero que eles Voltem lá pra trás Do boss principal Deixa quem tá aí Tretar também Tem bastante gente Tem o Binho O Dio O Asnabel E a Ema Agora a Ema pode jogar Ele pra longe Pela posição Onde eles estão Já levamos o primeiro Levamos o segundo Sobrou só o Xerops Só os Gremlins Ninguém ataca mais Pegamos bastante experiência Bastante XP Eu acho que eu Empurro ele pra esquerda Pela posição que tava A Ema Acho que eu não jogo Isso Boa Agora Vamos botar O Binho Que era o Binho Eu não me lembro Do Binho ter tratado Com ninguém Então deixa o Binho Enfrentar esse louco E o resto do time Vem aqui pra fortaleza O Binho na verdade Vai pegar um Gremlin Só fugindo ainda Ih rapaz Vai perder tempo Fugindo Ah ali ali Ele a princípio Ele tomou Tomou posse Ele avermelhou Essa fortaleza Acho que o Binho Alcança ele Espero Tanto isso O resto do pelotão Vai recuperando vida O importante É o Binho Alcançar ele de uma vez Pra matar esse último Gremlin Cara A Leia conseguiu dormir Antes de chegar na fortaleza Ah preguiçosa Beleza Agora foi Foi tentar fugir Pra beira do rio Não adiantou Só sobrou um Gremlin O Binhozinho Mesmo Deixar o Binho Pegar um pouquinho De força Mister Binho Que tá com o Troy Com o Irar E o próprio Binho E o Samurai Aí já é Numa rodada Eliminamos Pegamos a experiência Ninguém upou nível Mas tá Tá suave Tá fluindo Agora vamos tretar Vamos pra cima Lá do tiozinho Eu preferia Enfrentar aquele Marionetista Lá Mas Não Não tá Acessível Então bora Vamos botar Ó Primeiro eu vou botar O Retro Que é o time mais forte Pra ver se ele tira Um pouco de vida dele Depois Eu vou botar Ema Que eu acredito Que seja o meu segundo Time mais forte Se não for o primeiro Eles vão dar uma Enfraquecida Lá no monstro Daí Vai A Bárbara Esses monstrinhos Daí Vai O Asnabel Daí Vai o Dio Daí Vamos ver Vamos ver agora Se o O Boss ainda conseguisse jogar A gente pra direita Pra esquerda ou pra trás Mesmo Dele Seria mais prático A gente poderia enfrentar O marionetista Aquele Mas Eu chamo de marionetista Tá pessoal Porque No Rush Royale Tem o marionetista Mas eu não sei se O controlador De marionetes Se chama marionetista Eu sei que o ventríloco É aquele que enfia a mão No boneco Literalmente Tá com a mão dentro do boneco Esse é o ventríloco Agora o marionetista É o marionete É aquele das cordinhas Se alguém sabe o termo certo Manda nos comentários Porque eu tô com preguiça De pesquisar Você tem a sua chance A ganhar o poder do mal Não Não Tá chorando Tá regando O Baldwin Tá mandando ele se sacrificar Pra salvar sua família Alguma coisa assim Então luta Mudícia O Baldwin é ralado Rapaz Tem cara de malvado Eles tão trovando Trovando fiado O Baldwin vai se retirar E o O bigodudo ali Eu não sei o nome dele Ele vai ter que enfrentar Nossa trupe Rapaz Eu não sei se ele tá com Monstros do mal Ou alguma coisa do tipo Junto com ele Ou ser só soldadinhos Não Valkyria Nossa Ele vai ficar muito exposto assim Dois soldados E duas Valkyrias O general Godeslas Acho que é assim que fala E eu sou o retro Olha ali rapaz Puxou o que das trevas A infernal aura Por posição Ele tá muito estranho Então vamos enfrentar Vamos atacar Mais fraco Primeiro Tentar eliminando as laterais É rapaz É rapaz Ataca os outros É mas que droga Não é pra matar de cara Valkyria Soldado Eita Todo mundo no retro Ela tem um sabro Ela tem um sabroizinho Eita Fast Não deu muito dano Não sei se era pra envenenar ou fazer alguma coisa do tipo Agora se a gente conseguir dar uns daninhos interessantes Perdemos né Mais uma derrota estratégica Vamos dar aquela recuada Não Recuamos o suficiente Vamos enfrentar Vamos acabar enfrentando ele de novo Mas agora ficou Ih rapaz Tá de lado Você quer fugir? Tá doido rapaz Ficou mais exposto ainda Meu soldadinho não vai te perdoar Eu sabia Ainda bem que a minha bruxa não tá apontada pra ele Nessas horas eu queria que o adversário tivesse uma healer Pra poder se recuperar Ele ainda Ele é tão ruim Tão fraquinho Que ainda errou o ataque O retro tá bom na Defensiva Não Vai matar ele Para Ainda mais uma fugida A gente não vai conseguir matar ninguém Vamos matar o boss de cara Nessa hora eu queria que ele tivesse um itemzinho Pra ele mesmo se recuperar Pelo menos o boss Os outros não vai matar E a Emma chega primeiro E a Emma vai finalizar o Paranauê aqui Vou tentar mirar nos mais forte Não sei se vai adiantar muito Mas Aí um foi Ah ainda bem Boa, boa, boa Levamos dois Mas agora já era Os soldadinhos não vão atravessar o mapa Pra atacar Vai atacar ele direto Quer ver? Já era Então É muito fraco General God's last Sobriamos uma boa experiência Infelizmente a gente não conseguiu eliminar todo mundo Sobrou uma Uma tropinha deles ali Mais dois soldados Daria uma boa De uma experiência Mas Concluímos Mais um cenário Agora que é A parte de Alba E o Akka Castle Agora vai vir os fogos de artifício Vamos comemorar Olha lá Aquela tropinha Que restou A gente podia Mostrar-se Tipo Capturando ela Ou Sei lá Mostrando A gente Ela se convertendo Pro nosso time Vamos ver agora Com certeza Vai ter alguma cutscene Alguma coisa do tipo Tomamos conta do castelo O povo grita Contente Esse aí é o Frederick Tomamos conta daquela região Estamos fazendo a coisa certa Estamos Como é que é Muitos aqui se machucaram Sei lá Essa parte do texto inglês Que me quebra Rapaz Mas eles a princípio Estão lutando Para tirar A monarquia O povo As evoluções armadas Seremos obstáculos A situação difícil Sei lá Bom Resumo da situação Eles acham que estão certos Mas o retro ainda está na dúvida O Frederick Desouça as pessoas Os resultados que nós temos Alguma coisa certa Não sei se dá para ouvir Pela gravação Que eu estou ouvindo A pessoa Está um grito de torcida De estádio de futebol Vibrando Que conseguiram liberar Dessa situação Opa Save Current game Vamos salvar Sabe que o F5 Também salva o remolador Vamos salvar aqui Não sei se vai dar mais Alguma cutscene Alguns dias Da liberação Da região Salter Não sei se é Sudeste Ou do sul Ali tem um reizinho Aquele ali é o paladino Ele é a última forma Dos cavaleirinhos Essa aí que eu quero Porque dependendo da espada Ele usa magia também Duas vezes atrás E na frente Ataca três vezes O triunvirato O triunvirato Geralmente é Três reis Que ordenou Não sei o que Cara Eu queria muito Muito Essa ROM traduzida Se alguém souber Pelo amor de Deus Me manda Dois meses depois Olha ali O pai do retrô Tá na guarda pessoal Do príncipe humil Aquelas arqueiras ali Também são muito legais Elas disparam três vezes Estão pronto Pra levantar armas Contra a revolução armada Aqui o retrô Tá ordenando Então aqui Vai ter treta familiar Também Pessoal Beleza A divisão Western Acho que é do Do Oeste Tá perto Do futuro Tá Eu gosto de olhar As animações Porque O contexto E se a gente consegue Mais ou menos entender O problema é traduzir Essas textalhadas Tudo Voltamos pro mapa Capítulo 2 In the world Acho que é mergulhado Nas trevas Alguma coisa assim Não 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 Acham paz Alguma coisa do tipo assim Quem puder Depois eu faço A tradução correta Ou não O príncipe humil Ele tá numa Uma construção Porque parece um Stone Age Alguma coisa assim Na verdade Isso aí é um local De De Ritual Que chama Invoca Forças Sobrenaturais É bem Bem legal Futuramente No jogo Mais pra frente Vai aparecer Alguns personagens Não jogáveis Mas muito bacanas E tem também A relação Do humil Com aquela moça Ali Que ela é tipo Uma serva Deles Mas eles acabam Tendo tipo Uma Se aproximam Então mesmo Entrando Pro mal Ou coisa parecida O humil Não deixa De nutrir Sentimentos Humanos What What is your name Peritou o príncipe humil Mary Callan Your servers My lord A young woman A pretty girl Como que é Beautiful girl Como diria o super sun Beautiful girl A Mary Deu um tremor Isso aí tem a ver Ó Esse terremoto Tem a ver Na verdade Com a Coisa das infernal auras As auras infernais Que estão Se expandindo Mas isso é assunto Pro baldo Em cuidar Porque interessa A ele Que a infernal aura Seja manipulada Por eles A caquesto Onde a gente Dominou A evolução armada Está se reunindo Virou uma base Deles O Hugo The Tactic Uma valquíria Aleatória O Sarandim Que ele é um mago Muito bom O Retro O soldado Ali que eu não lembro o nome E aquele Como é que é O Valor Eu não lembro o nome Daquele carinho do meio Ali com a Com a bandana vermelha Mas ele Ele é jogável Só que eu nunca consegui Ele tem que fazer Alguma escolha correta Ou aceitar Ou não aceitar Alguém Um dia eu descubro Aqui estou Trovando sobre as As top É o Valiant Destin Valiant Destin Ele é jogável Mas eu não sei Como é que faz Esse barbudo Ele também é jogável O Chevek Não sei como é que é o nome dele Mas é É o Chevek O Chevek Ele é jogável também Mas eu também não sei A escolha correta Ou o caminho A trilhar Para ele Entrar no time Um dia Quem sabe Eu faço Primeiro eu quero Zerar o jogo de novo Depois eu quero Descobrir como é que eu pego Esses Personagens Difíceis É que eu fico com pena De negar os personagens Que vão aparecendo Porque muito provavelmente Para a gente selecionar eles A gente tem que negar Alguns Tipo Asbanel Asnabel E aquela Healer Rosinha Que acho que é filha dele Alguma coisa assim A gente tem que negar Alguns O Troy Entre outros Até vir a pessoa O personagem que a gente quer Ou de repente Lá nas respostas Tem que fazer um estudo Aprofundado Sobre o Ogor Battle 64 Person of Lordly Caliber Do Nintendo 64 Um dos melhores RPGs Jogáveis Eu vou Antes de Encerrar Porque eu vou fazer Duas coisinhas Muito, muito rápidas Primeiro eu vou investigar Essa área Só para ver O que eu posso Descobrir daqui Vamos entrar Na fortaleza Perguntar para o Hugo O que os villagers Viram por aqui Townspeople Hellhounds Hellhounds Young Dragons E Mature Dragons Hellhounds Não é nada Que me chame a atenção Eu ainda estou em busca Dos pumpkin heads Vamos vazar daqui Essa foi a primeira coisa Que eu queria fazer Visualizar o que eu tenho aqui Próxima coisa Vou aqui no Organize Screen Eu vou desmanchar As unidades Porque algumas estão muito fortes Outras estão muito fracas A gente vai fazer Vamos remover Geral De todas As tropas Agora aqui Vamos remover Dessa aqui também A gente remove direto O líder Vamos montar Uma unidade totalmente nova Vamos remover aqui O Mr. Bean A gente pode variar Os líderes também A gente pode botar O Dill Por exemplo E a Leia Como peão Dentro da tropa Ou pelotão Ou deixar eles Como líder também Vamos tentar fazer Um esqueminha bacana Vamos localizar Aqui dentro Os presentes Os mais fracos Vamos supor assim A gente montar A tropa do Retro Então vamos ver aqui Aqui nível 10 Nível 8 Nível 8 Nível 8 Tem o Robins Tem alguém que não é Soldadinho Aqueles de frente ainda Esse aqui O Dill Nossa O Dill Tá muito fraco Nível 8 Trine nível 10 Nível 8 Aquele soldadinho Tinha um soldadinho Nível Aqui ó A Flaune Flaune É uma Arqueira Talvez eu possa transformar Ela no O Conan Com o Espadachim Bad Guy Kalf Ema Ema é muito roubada A Ema é nível 11 O Vega O Vega Robins Robins A Vega Tá nível 11 Qual é a outra Healer Que eu tenho aqui Nível 9 Nível 11 A Constance Nível 8 A Catedra Então nível 9 Essa filha Beleza Time Retro Tá montado Vamos criar Form Unity Vamos escolher O Chefe Primeiro Vamos focar Nos que a gente já conhece A Ema Como Leader Beleza A Ema Ela é meio roubadinha Os Monstros Eu vou deixar Talvez eu nem use Mais eles Vou fazer um time Focado em Humanos Porque eles passam Para os Popkin Heads Vou botar Os mais fracos Com a Ema Porque a Ema É muito forte Aqui o Ricks Nível 9 O Gunter Nível 9 Também E o Dill Cara O Dill Foi rebaixado O Dill Vai ficar junto Com a Ema Não Acho que eu vou Nível 11 Olha Esses nível 11 Que com certeza Era a tropa Era a tropinha Da 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 Ema Aqui O Troy O Troy É uma boa No lugar Do Dill Vamos colocar E vamos colocar Mais um atacante De retaguarda Vamos botar Um mago Não Mr. Bean Não Uma clerica A Vega Time bom Rapaz Continua forte Vamos formar Mais uma unidade Formar a unidade Da Leia A Leia Ela vai ficar Atrás Por enquanto Porque é difícil Achar gente Para atacar Na frente Então vamos Colocar aqui O Gaston O Ralph Dois espadachins Tem mais Algum espadachim Para ficar bonito Não Deixa eu ver Aquele alado Drake Nível 8 Beleza E junto Com a Leia A Jane Ou a Selene A Selene Vamos botar a Selene Uma tropia bem legal Próximo Time Dill Agora o Dill Vai ficar De chefeu Vai ficar no meio Ele Dá mais Ele na verdade Ele é melhor No centro Então vai ficar No centro Beleza Vamos cercá-los De Gente forte O Kaff E o Bad Guy Ambos nível 11 O Dill Apanha demais Então eu vou colocar A Bárbara Que era líder Até então Junto E a Catedra Para recuperar eles Show de bola Podemos formar Maiores uma unidade Vamos ver Temos poucos Temos três Seis O que vai acontecer Alguém Vai sobrar Para os monstros Cara O Mr. Bean Ele já sofre Muito com monstros Então eu vou deixar ele Com PFOAS Vamos botar o Parker Na frente O Jay Cara Tem muita gente De retaguarda Na verdade Tem uma bruxa E uma clérica O Asnabel Caramba Cara Eu não queria gastar Muito espaço Com monstro Não Eu estou com duas De fundo O Asnabel Cara Vou fazer um time Mágico Olha aí Ah mas faltou Dá para botar gente Ali Espera aí Vamos adicionar Cabe mais gente Aqui Espera aí Eu tenho O Zumbi O Willy Zumbi E esses monstros Aiados Os monstros Aiados Não dá para entrar É só um de pessoa Ou vai ser o Asnabel Ou vai ser Cara Eu vou botar O Zumbi Não Vai ser o Asnabel Meu outro time Vai ter Último time Última unidade Que eu vou formar Vai ser a Constance Que é uma Healer Vou ver se eu consigo trocar Healer De classe Ou fazer alguma coisa Vamos ver Quais os monstros Que eu tenho mais forte Tem o Hipogrifo Oito Nove Nossa Nível quatro Vai tomar banho Nível oito Eu tenho dois Dragão Bebê Não Um Dragão Bebê E um Hipogrifo Aqui Vai ficar um Um Waiver E o Dragão Bebê Na frente E tá feito ali Sobrou três monstros É possível Trocar de classe Vamos ver Class Vamos ver Se eu consigo trocar Alguém de classe Zumbi Não troca de classe Vamos ver O líder Eu não posso trocar de classe Porque ela é líder Será que o Samurai Vira alguma coisa Acho que não tenho Eu nem tenho mais Nada pra virar tão cedo Eu não tenho mais Valkyrias O Vega Eu acho que aqui Não tem muito mais O que mexer Eu tô com seis tropas Vou reduzindo As tropas aos poucos Vamos fazer o seguinte Vamos na parte De equipar Equipe item Eu tenho Os magos Com os livrinhos Tenho Book of Mind Aqui vai ficar O Lightning Esse aqui É o Bin O Bin já tem O mago ali O próximo vai ser A Ema A Ema Que é muito forte Eu vou botar O Book of Fireball Ela já usa o Fireball Só o Fireball Vai ficar mais forte Então vamos deixar Ela mais roubada ainda Próximo A Leia A Leia não tem Nada que possa melhorar A Selene Vamos pegar um Ela usa o Ox De Vapor E vamos Tem mais alguma Aqui tem uma A Bárbara Acredito Isso A Bárbara Vai usar o Fireball Ela usa o Lightning Naturalmente Beleza Só o que eu quero Já que eu estou Nessa função Aqui Eu vou desmembrar Essa unidade Só para eu fazer Um teste Eu vou trocar Vou remover Mais uma Uma PFO Vou remover Do Bin A Jeanne Vai virar Chefe de unidade E eu vou fazer Uma troca Eu vou deixar Uma Healer Sozinha Então vou adicionar Aqui A Constance E vou formar Uma nova unidade Vai dar certo? Não sei Mas vamos tentar Agora sim A Jeanne Nova Leader Rapaz Ela é nível 7 Ela é muito fraca Ela vai ficar Mais ou menos De retaguarda Mas vamos fazendo As troquinhas A gente vai Experimentando Beleza Vamos largar O Itens Carry Itens Aqui já estou Com dois Itenzinhos Dar umas Power Fruit Aqui Era isso Health Pack Beleza Estamos bem equipados Aqui também Vou botar duas Health Leaf Power Fruit Para não ficar cansado Cara o Kit Gate Eu vou deixar Esse Kit Gate Com a Ema Por que? Isso aqui Ele é um tipo Escape Hope Para quem joga Pokémon GO Eu vaso do mapa Então se eu estiver Muito próximo De perder Minha primeira fortaleza Eu vaso Com a Ema Que é uma unidade Que eu sei Que dá conta Do recado Aqui vamos Deixar Todo mundo Bem equipado Para poder Na próxima jogatina Estarmos Bem Tranquilo Do que a gente Pode fazer Aí vamos Largando Tudo que a gente tem Champion State É para Alguém que morra Se não me falha a memória Aquele altar De ressurreição Também Mas eu acho Que é só Na questão De petrificação Aí Ah não tem mais O item Show de bola Todo mundo Pronto Para o Paraná Última coisa Tenho ainda Alguma coisa Para fazer Formar unidade Já fiz Trocar a classe Eu já fiz Me veio alguma coisa Na mente Agora Mas eu me esqueci Ah é verdade Eu ia fazer Itens Comandos Eu ia ver Se eu podia Vender Algumas coisas Oh Sell Item Vamos ver Que eu posso vender Era Quanto é que era Que eu precisava Esse altar De ressurreição Eu não vou vender Vamos ver Que eu posso ir vendendo Vender tudo que eu tenho Se eu arrumar Era 36 mil Era 32 mil Eu podia comprar Aqueles livro Monstruoso Aqui não tem nada Para vender Aqui tem Acho que Vai faltar dinheiro Bastard Francisca Ah tá Pera aí Silver Staff Arca voando Tá Shortsword Vou vender tudo Não vale nada Essa porcaria Vai faltar muito dinheiro Light Mace Essa aqui é o Chicote A Spear Também é muito básica A Harpier Muito básica Tudo que é básico Não vai render Muito dinheiro Então vamos tentar Flame Hill Cara Isso aqui eu posso Botar para alguém E a Stock Spellbook Escudinho Então nem se fala Não vale nada Esses escudos Nossa senhora Ó Armadura Essas roupas de couro Robe Plate Mail Hoje vocês estão vendo Como é que é A parte difícil Do RPG Que é a parte Gerencial Isso aqui é roupa De fantasma Isso aqui é roupa Do estoquista Essa aqui é roupa De ninja É nada Nada vai sobrar Muito aqui Tá Oito mil Ou seja Não deu nada A última coisa Que eu quero fazer Que eu ainda me esqueci Que eu estava vendo Os itens É equipar O meu alado Onde está você Ele usa Um machadinho Vou dar para ele Flame Hill E era isso Vamos sair E vamos salvar o jogo Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Para quem acompanhou Até aqui Esse aqui é o Ogre Battle Do Nintendo 64 Já falei demais pessoal E até a próxima Eu não sei o que